A secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, recebeu os donativos no Palácio Piratini. Foram entregues calçados e materiais de limpeza, encaminhados para a central de doações para serem distribuídos às famílias atingidas. A reunião foi para apresentar o projeto do Parque Eólico da Ronda, localizado no município de Shangri-La. Trata-se de uma iniciativa para abastecer a demanda energética da fábrica de automóveis de Sumaré, em São Paulo. Nosso desejo é ampliar a nossa operação de energia eólica para podermos fornecer energia para as outras fábricas. Os incentivos fazem parte do Fundo PEM e do programa Integrar RS. O decreto inclui 20 empresas gaúchas que investem na ampliação da produção industrial e comercial. Os projetos criarão 693 novos postos de trabalho. Para que o Estado seja sempre competitivo, não só na atração de novos investimentos, que são importantes, mas fundamentalmente também na valorização daqueles que já estão instalados no Rio Grande do Sul. O protocolo foi assinado com a Ceival Sul Mineração. A empresa investirá R$ 100 milhões na implantação de uma mina e de uma unidade de britagem e processamento de carvão mineral em Candiota. Considerando o decreto anterior, 62 municípios estão em situação de emergência. O decreto assinado é válido por seis meses e os municípios têm prazo de dez dias para apresentar relatórios de danos. O governador José Eves Sartori esteve na Escola Estadual de Educação Básica Monteiro Lobato, em Passo Fundo, para marcar o repasse dos notebooks. 431 escolas receberam os novos equipamentos. Até o final do ano, mais de 28 mil computadores terão sido entregues, com investimento de R$ 38 milhões. Isso vai representar quase 30% dos alunos do Rio Grande do Sul, que vão estar consagrados com essas ferramentas novas, que não vão servir apenas para os alunos, mas também para os professores. O acordo entre Estado e a Prefeitura assegura a operação plena do aeroporto Lauro Cortes. O município viabilizará parte do custeio e a garantia do efetivo do corpo de bombeiros. Já em Erechim, foi entregue um novo caminhão de bombeiros para o aeroporto da cidade. Entre as reivindicações estão estudos e projetos para os trechos baixos dos rios Caí e Gravataí, no Dique de Aldorado do Sul e nas bacias dos Sinos e do Gravataí. Após a reunião, Sartori e Dilma sobrevoaram áreas atingidas por alagamentos na região metropolitana. Sartori e Dilma sobrevoaram áreas atingidas por alagamentos na região metropolitana.